Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês tudo sobre a função Z-Link do seu iCard Tablet Atom, da Icon. Z-Link é um sistema de interação entre o seu iCard Tablet e seu iPhone, desenvolvido especialmente para ser usado no trânsito. O Z-Link incorpora o controle por voz da Siri e também funciona usando o toque na tela. Além disso, os aplicativos compatíveis foram recriados para serem usados sem distrair seus olhos ou ocupar suas mãos. Não são todos os modelos de iCard Tablet que possuem essa função. Vamos mostrar como você pode identificar se seu modelo vem com essa função ativa. Primeiramente, você pode identificar na caixa do produto. Se ele possui uma etiqueta com esse ícone, a função Z-Link vem ativa. Caso você não possua a caixa do produto, você pode verificar através da informação de sistema. Para isso, vá em Ajustes. Sistema Sobre o dispositivo Desça a barra de rolagem até você encontrar informação de sistema. Irá abrir uma tela. Nessa tela, procure pela informação da plataforma. Se estiver escrito Wi-Fi Only CarPlay, o seu iCard Tablet possui a função Z-Link ativa. Caso apareça essa informação em plataforma, você não possui a função Z-Link. Pronto, já verificamos se seu iCard Tablet possui a função disponível. Agora vamos para as suas funcionalidades e como utilizá-lo. Vá no menu de aplicativos e procure pelo aplicativo Z-Link. Será necessário seu iCard Tablet estar conectado a uma rede Wi-Fi para que seja feita a ativação. Agora, conecte seu celular via cabo USB na porta USB 3, que acompanha o chicote AV. Aguarde alguns minutos após conectar o seu iPhone para que seja feita a ativação do Z-Link. Após a primeira conexão, não será necessário estar conectado a uma rede de Wi-Fi. Caso não conecte de forma automática, será necessário verificar se o cabo USB é original. Pois cabos não homologados não são compatíveis com essa função. Se mesmo assim não funcionar, verifique a porta USB em que está conectado. Essa função funciona somente na porta USB 3, que acompanha o chicote AV. Após ativado, é só aproveitar todas as funções disponíveis para o seu uso. Como ouvir e enviar mensagens do aplicativo WhatsApp. Você quer ouvir as mensagens não lidas ou criar uma nova mensagem? Ouvir mensagem não lida. Contato disse reunião será hoje às 15 horas. Podemos contar com sua presença. Responder. O que você quer dizer? Sim, estarei lá. A mensagem do app WhatsApp diz sim, estarei lá. Posso enviar? Sim. Pronto, enviei. Viram como é fácil receber e responder as suas mensagens? Fiz tudo isso sem tirar as mãos do volante. Com muito mais segurança e comodidade. Mas não é só isso. Você ainda pode estar utilizando o seu aplicativo de GPS. No meu iPhone, possuo o Mapas, que é o navegador original da Apple. E tenho instalado também o Waze. Ambos aplicativos otimizados para serem usados nessa função. Lembrando que não são todos os aplicativos de GPS compatíveis com a função Z-Link. Vou estar buscando um destino. Para isso, aperte em Buscar. Eu posso estar fazendo a busca de duas formas. Uma com o comando de voz apertando no ícone do microfone. Ou posso estar digitando apertando no ícone do teclado. Vou estar buscando pelo destino das cataratas do Iguaçu. Para dar início, aperte em Ir. Iniciando rota para cataratas do Iguaçu. Siga no sentido sul em Avenida Juscelino Kubitschek. Posso utilizar ainda o aplicativo de músicas para tornar minha viagem mais agradável. Voltando à página inicial, vou estar selecionando o aplicativo do Spotify. Escolher minha playlist e curtir a viagem. Apertando nesse ícone, você volta à tela inicial. Apertando novamente nesse ícone, sou levado a essa janela onde tem as informações da minha viagem e da música que estou ouvindo no momento. Apertando neste ícone do carro, você retorna à tela inicial do iCar Tablet. Sua música e sua rota de viagem continuarão funcionando normalmente. Para voltar para o aplicativo Z-Link, pressione neste ícone de recentes e o selecione. Ou você pode estar selecionando o Z-Link no menu de aplicativos. Viram como é fácil utilizar o Z-Link? Para maiores informações e novidades, acesse o nosso site. Por esse vídeo é só. Muito obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí